Você tem alguma coisa para cantar em donativos? Tem uma suéter azul no meu armário. Tchau! Tchau! Este é um filme sobre você. Sobre como você era. Lembra-se? Não se lembra, não é mesmo? Bem, vamos recordar. Nos primeiros anos de sua vida, você era possuidor de características maravilhosas. Tudo em seu pequeno mundo era interessante demais. Tudo merecia ser explorado. Era quase impossível fazer você desistir ou conter sua tremenda curiosidade. Sempre tinha que descobrir por quê. E fosse qual fosse a maneira de olhar o mundo, tudo lhe parecia bom. Mas, o que era mais importante? Você era um entusiasta. Encontrava alegria em tudo o que fazia. Não havia nada que o aborrecesse. Nem mesmo a ideia mais simples de uma folha de papel. Se quisesse alguma coisa, valia a pena procurar. Você não podia imaginar um só motivo para não fazer alguma coisa? Ou para não atingir um objetivo? Você tinha certeza de que tudo era possível. Você não sabia o que era ser pessimista, indiferente ou cínico? Bom, é claro que caía de vez em quando. Mas se levantava. Em sua opinião, não havia fracasso. A não ser o de parar de tentar. Ah, onde é que estávamos? Veja só o tamanho desse cachorro. Nenhuma razão para suspeitar que não seja um bom amigo. Nenhum motivo para temer o desconhecido. Ninguém ainda lhe havia ensinado essas coisas boas. Olá, como vai? Samantha, o que você quer falar? Ah, bem. Quem não arrisca, não pediste? Ei, me parece que isso faz alguma coisa. Sim, como criança você era algo extraordinário. Tão inconformado, tão ávido para aprender. O quê? Você diz, é claro, isso é verdade, por que não? Você não tinha responsabilidade. Não tinha sonhos que se desfizeram. Não enfrentava o sistema que congela o seu entusiasmo. Vamos, liberte-se. A criança que você era, ainda está em você, pronta para agir. A energia ilimitada, a curiosidade, a sede pelas descobertas e transformações. A capacidade de se levantar logo depois da queda. Tudo isso ainda é possível. Depende simplesmente de você. Pense um pouco. Existem qualidades que você possuía quando criança. E que gostaria de recuperar.